Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, aqui é Alisson Tonassi trazendo mais uma vez algumas reflexões para o Umbandista e raciocinar. Vamos falar aqui então em tecnologia e espiritualidade. Eu fiquei me pensando, e a gente vê muito o arquétipo do preto velho, do caboclo, da criança e do Exu. Muitas vezes você vai falar com um espírito de preto velho, e ele vai falar assim, como é que se diz aí na língua de vocês? E a pessoa olha para aquele arquétipo e acha que ele não sabe o que está falando. Que ele não conhece a linguagem do nosso dia a dia, que ele não conhece a tecnologia do nosso dia a dia. Eu vou perguntar para vocês meus irmãos, vocês acham realmente que um espírito de luz é retardado? Você tem que ver o arquétipo que está ali, que é um arquétipo de simplicidade, e aí na teatralização que ele faz, ele mostra assim, olha, como é que é o nome disso aí na tecnologia de vocês? Porque se ele é de um preto velho, que vivia numa época de escravidão, onde não tinha internet celular, não tinha carro, não tinha nada, ele vai subtrair, pelo aquele arquétipo, a tecnologia da época. Ele vai entender a tecnologia da época e vai parecer que não compreende a tecnologia atual. Por que? Faz parte do arquétipo. Olha, eu fui um ser do século passado, do século retrasado. Agora, presta atenção. A espiritualidade, ela não vive, ela só vive numa outra dimensão. Essa dimensão que eles vivem, é uma dimensão intercruzada com a nossa. Nós não vemos a dimensão deles, mas eles veem a nossa. Se assim não fosse, eles não tomavam conta da nossa vida. Então, se eles veem a nossa dimensão, eles não estão vendo o carro. Eles não estão vendo pessoas ficando digitando em celular no meio da rua. Eles não veem as pessoas com o telefone no ouvido. Eles não veem as pessoas, nas suas casas, nos computadores, falando com outras pessoas. Então, se eles veem a nossa dimensão, eles compreendem, sim, a nossa tecnologia. Por exemplo, não sabem o que é um avião. Eles veem as pessoas e provavelmente estão dentro dos aviões acompanhando determinadas pessoas. Então, eles não sabem o que é um avião. Aí a pessoa, ele está lá do lado da pessoa. Não, eu tenho que pegar o avião. Aí eles não, não, não escutam isso. É, olha, só um minutinho aqui que eu vou atender meu celular. Então, meus irmãos, olha só. E outra coisa, no Espiritismo se fala o seguinte, que o plano astral, o plano material é a cópia fiel, imperfeita do plano astral. Ou seja, se nós estamos aqui na vida material, nós somos a cópia imperfeita do que tem lá. Então, não acha que porque o Espírito assumiu um arquétipo, ele é um imbecil, ele é um idiota. Ele compreende claramente a nossa tecnologia e se perigar, existem tecnologias no plano espiritual muito maiores e muito melhores do que a nossa. E que talvez eles tenham capacidade de compreensão. Por exemplo, estar no plano espiritual, não ter uma máquina lá, tipo um raio-x, só que para ver a nossa aura. Só que para movimentar, observar as energias do nosso cérebro, como é que se interrelaciona isso. Porque se existe uma cura espiritual, existe uma tecnologia espiritual. E vocês não achem que na Umbanda, os nossos espíritos, que tem um arquétipo mais simplório, eles não vão saber quais são essas tecnologias atuais nossas. Gente, vamos raciocinar. Então, se a gente tem essa noção, a gente vai lidar. Se você parar de falar com uma criança como se ela fosse uma criança, aquilo é um espírito. É um espírito luminoso. E esse espírito luminoso, o arquétipo dele é o arquétipo da simplicidade. É o arquétipo da ingenuidade de uma criança. Então, quando você ver um arquétipo de uma criança, pensa só, isso aqui é um espírito luminoso. Que muitas vezes se mostra, se plasma como uma criança, mas a mente dele, a mente dele é superior. E aí, as brincadeiras que eles fazem são brincadeiras lúdicas. É a mesma coisa, imagina o seguinte, você pega eu, vou brincar com a minha filha. Eu vou fazer uma brincadeira lúdica, mas essa brincadeira, ela precisa receber um ensinamento. Então, através daquela brincadeira, eu vou passar aquele ensinamento. É o que a espiritualidade faz com a gente. Para de ver arquétipo como se fosse a realidade. Entendeu? O espírito não é um ser ignorante. Se ele fosse ignorante, ele não estava lá para te ensinar. Entendeu? Então, assim, o principal, ensinar a moralidade. Ele pode, muitas vezes, se abster de falar da tecnologia, mas ele está te ensinando a moralidade. Mas ele não é um ser ignorante dessa forma, de não compreender. Se você conversar com ele de igual para igual, talvez ele continue mantendo o arquétipo, mas ele vai demonstrar que conhece aquilo que ele está falando e aquilo que você está falando. Compreende? Então, vamos começar a observar a espiritualidade. Há tecnologia na espiritualidade. E esta tecnologia, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Talvez, maior do que a nossa própria tecnologia agora. E eles vão estar sabendo. E aí você lida com ele como se fosse um ignorante. E ele só fica... Provavelmente, ele... Porque ele é um espírito superior. Se fosse um espírito igual a mim, a rida dá na nossa cara. Porque a gente fica achando que eles são aquilo ali. Entendeu? Vamos começar a compreender mais amadurecidamente o que é, o que são os espíritos que nos acompanham. Os espíritos que entram em contato com a gente. Existe tecnologia no plano espiritual. A gente tem que começar a entender isso. A tecnologia deles deve ser tão grande que eles pegam os elementos que a gente coloca, naquele macerado de coisas que a gente faz ali, e os caras transformam em coisas para benefício nosso. Transforma a energia espiritual, transforma o elemento atômico. Aí vamos falar em força dos átomos que ali estão para reverter para objeto de cura para você, para a tua família, elementos de proteção. Os caras conseguem fazer uma opção de coisa. Olha a tecnologia que eles têm no plano astral. Fiquemos com o Olorum, meus irmãos. E a gente tem que raciocinar em cima disso.